Olá, boa tarde pra você. Meio dia e trinta está no ar o Meio Dia Catarina, desse dia oito de fevereiro, quase carnaval. E você pode interagir com a gente, mandando o seu WhatsApp pro número que tá aí já na sua tela, 996087554. Até uma da tarde a gente vai estar aqui com você e pode interagir pelas mensagens. E olha, daqui a pouquinho tem ingresso de presente pro carnaval infantil lá no SIC. Daqui a pouquinho a gente libera o telefone pra você faturar esse presentaço do Meio Dia Catarina. Começando então com as principais notícias do Estado. A Polícia Federal prendeu o deputado João Rodrigues no aeroporto de Guarulhos. O deputado federal João Rodrigues do PSD voltava de viagem aos Estados Unidos e foi preso pela Polícia Federal que aguardava ele chegar. Na última terça-feira o Supremo Tribunal Federal determinou a execução imediata de pena do parlamentar condenado a cinco anos e três meses de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal por fraude e dispensa de licitação. A defesa do deputado acredita na reversão do caso mesmo com a prisão. Em 2009, João Rodrigues foi condenado pelo TRF em Porto Alegre. A acusação refere-se a fatos ocorridos em 1999, quando ele exerceu por 30 dias o cargo de prefeito interino de Pinhalzinho. Ele é acusado de ter autorizado na época um processo licitatório com irregularidades para a compra de uma reta escavadeira. Em vídeo divulgado na madrugada desta quinta-feira, o deputado fala sobre a prisão. Olá, meus amigos, bom dia a todos. Quero comunicar a todos de que saí de Orlando, Estados Unidos, juntamente com a minha família. O meu destino seria Campinas, São Paulo. Nós mudamos as passagens para vir por Assunción, no Paraguai. Por que mudamos? Porque eu chego no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em Assunción para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estarei me apresentando à Polícia Federal para início de cumprimento de pena, já que tinha o mandato de prisão em andamento. Chegando aqui, a Polícia Federal cumprindo seu papel, já me abordou tão logo de si do voo, e automaticamente já conversamos e já encaminhamos o que é necessário ser encaminhado. Então, vou iniciar o cumprimento de pena já amanhã e meus advogados vão trabalhar para reverter o caso. Até porque, no meu caso, não tem dano, não tem desvio de dinheiro, não tem o ombro. A pergunta que eu faço, qual é o valor do desvio? Não tem valor nenhum. Mas, muito bem, a justiça é para todos, ela precisa ser cumprida. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela solidariedade. Vamos à luta, vamos cumprir nossa missão, cumprir aquilo que a lei decrimina. Um abraço, bom dia a todos vocês. Está aí a palavra do deputado João Rodrigues, que ainda vai ter muito o que explicar. Flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias têm cada vez mais repercussão nas redes sociais. No oeste do estado, dois casos são investigados pela polícia, que agora já sabe quem são os motoristas. A Polícia Militar Rodoviária está investigando denúncias de motoristas que utilizam veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Os vídeos foram postados nas redes sociais no mês de janeiro e mostram dois flagrantes de veículos a mais de 250 km por hora, no trecho entre Chapecó e Coronel Frentes. Os vídeos tiveram grande repercussão na internet e a Polícia Militar Rodoviária já descobriu a identidade dos proprietários destes veículos que seriam da mesma família e participariam de competições no oeste. Ambos os condutores foram citados no boletim de ocorrência que será encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. A Polícia Militar do Estado e a Polícia Rodoviária Federal apuram outros casos que envolvem carros e motos em alta velocidade em vídeos gravados que viralizaram na internet. Descobertos, então. O Tribunal de Contas da União emitiu um relatório apontando irregularidades no repasse de 2.985 bolsas do programa Universidade Aberta do Brasil pagas pela CAPES, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os bolsistas da Universidade Federal de Santa Catarina. A bolsa foi dada a 298 pessoas e são cursos não realizados ou não vinculados ao programa UAB. Pessoas não cadastradas nas respectivas funções das bolsas, além de pessoas que não provaram realizar esses cursos. Também chegou-se a conclusão de superfaturamento e locação de veículos com motorista, falta de publicidade dos gastos e de fiscalização do uso dos recursos. E são investigadas ainda as verbas de custeio de ensino como para livros, viagens e transporte. Em nota, a UFSC disse que as providências requeridas pelo TCU já foram adotadas e que os esclarecimentos são prestados regularmente aos órgãos de controle. E também informou que o CAPES normalizou os repasses para os cursos de ensino à distância. Nessa semana foram intensificadas as abordagens aos moradores de rua do centro da capital. Ao todo, 90 pessoas foram abordadas. Participaram da operação a Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde, CONCAP, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Três delas aceitaram o encaminhamento oferecido pela Prefeitura, sendo que um deles aceitou o tratamento para dependência química e dois deles vão ser abrigados no abrigo municipal para pessoas em situação de rua. Todos os outros também foram informados e foi oferecida essa oportunidade, mas nenhum deles aceitou os encaminhamentos. E nos próximos dias a intenção é retornar aqui e continuar esse trabalho de conscientização para que eles aceitem algum tipo de atendimento. E nós já estamos aqui com a Secretária de Segurança Municipal, Mariana Matos. Boa tarde, Secretária. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Mariana, obrigada pelo convite. E hoje, especialmente, a Secretária está aqui para ajudar a gente a passar dicas para você de segurança nesse carnaval que já está começando. Quem vai curtir a folia? Quais são as principais dicas antes de sair de casa? Bom, antes de sair de casa, primeiro, não levar objetos de valor, documentos só necessários, não levar muitos cartões, porque a pessoa não necessariamente pode ser que ela seja roubada, mas ela pode perder. Ali na folia, muita gente, uma aglomeração de pessoas pulando, brincando, se divertindo, e nisso ela pode perder algum desses objetos. Se não for uma questão de perder esse objeto, de ter sido roubado, ser um furto, ela faça o BO e faça esse encaminhamento certinho já na delegacia mais próxima. Mas as dicas principais que começam pela atitude da pessoa é essa, né? Menos objetos, muita brincadeira, beba muita água para aguentar o carnaval, né? E se beber, ingere bebida alcoólica, não dirige. Primeira dica, então, levar somente o necessário, tanto para evitar perder os objetos, documentos, quanto para também, em caso de algum problema lá, acabar não sendo furtado, né? Isso. Outras informações em relação a quem vai curtir os blocos de rua ou outras festas, caso perceba alguma movimentação estranha, algum princípio de arrastão, como proceder diante de tanta gente aglomerada? Bom, mesmo forma que vão ter muitas pessoas juntas para curtir o carnaval, todo o ostensivo, tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal, vai estar presente nesses momentos dos desfiles, das festas. Se você perceber alguma situação diferente, você pode estar procurando tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar. Todos nós estaremos, né, na segurança desses eventos, seja para o fechamento de trânsito ou para a segurança em si. Então, nós estaremos à disposição para ajudar essas pessoas. Também lembrando que tem uma campanha, que a Prefeitura aderiu a essa campanha, né, da questão do assédio não é não, para aquelas pessoas que se acham que tem a permissão de mexer com outra porque é um baile de carnaval, porque é uma festa de carnaval, que tudo é permitido, não é não. Então, se a pessoa não está afim de dançar com você, não está afim de ficar com você, respeite essa decisão também, que é o direito da pessoa e você não tem esse direito sobre a outra pessoa. Então, é algo que é muito importante porque, às vezes, no carnaval as pessoas pensam que está tudo liberado e não é assim. O respeito continua valendo. Então, é uma dica também que eu dou nessa questão de uma campanha que foi também aderida pela Prefeitura. Quem for com criança, que é bem interessante colocar, nós estaremos com aquelas pulseiras de identificação para quem quiser solicite. Colocamos ali o nome da criança, o telefone, ali tem o telefone da guarda, da Polícia Militar, da Delegacia de Desaparecidos e ali a gente vai estar registrando e ter o contato do responsável. Porque é muito comum nessas festas com muita gente, a gente acabar a criança se perdendo porque é pequenininha, não enxerga, se perde por querer ver um brilho, há crianças que se perder ali naquela multidão, procura alguém uniformizado ou da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. É uma dica muito importante, né? Já avisar as crianças antes de sair de casa sobre essa orientação de procurar alguém uniformizado, algum ponto de referência, especialmente Polícia Militar e Guarda Municipal, já para evitar esse caos que acontece toda vez que uma criança é perdida. Normalmente, a criança é encontrada alguns tempos depois, mas durante esse período, eu imagino que para um pai, para uma mãe, para um responsável, deve ser um desespero total e ninguém quer estragar folia nenhuma. A comandante falou, a secretária nela, falou sobre buscar aí um policial, um guarda municipal, durante algum momento que perceba alguma confusão, que infelizmente é comum em festas, especialmente no Carnaval. Mas uma dica bacana também já é localizar os pontos onde esteja feito esse monitoramento e já ficar ali pertinho, né? Ficar pertinho do guarda municipal, da Polícia Militar, onde tem uma viatura, já para ter a quem recorrer em caso de confusão. A gente espera que todas as pessoas que estejam indo para essas festas, provavelmente elas vão em turmas maiores também, principalmente bloco de sujos, né? Esses blocos, eles se reúnem e vão já com os amigos. Então é comum, só que chega uma altura ali da festa que todos eles já ingeriram uma grande quantidade de álcool, e aí a importância de não dirigir, né? De pegar um transporte alternativo, ou transporte público, ou ter alguém já indicado por eles, um parente, um familiar, para estar levando e buscando essa turma toda, porque quer curtir o Carnaval e quer consumir a sua cervejinha também, né? Chega uma hora que eles acabam não percebendo essas coisas e precisando do socorro, então é muito importante. Chegou, ainda está tranquilo, já vê um local mais seguro, fica por ali, brinca, sempre respeitando o próximo, respeitando o outro, né? É interessante colocar o respeito com a cidade, né? Da pessoa, não fazer suas necessidades em qualquer lugar, tem pipimóvel espalhado por toda a cidade, então use esses pontos também, né? Para a alegria de todo mundo. Olha, são dicas de bom senso, dicas simples, que a gente tem a impressão que todo mundo sabe, mas que não vale, vale muito reforçar, porque a intenção é que todo mundo consiga curtir a festa sem estragar a festa de ninguém, sem criar problemas para si. A secretária falou muito bem do bom senso, para que as pessoas não queiram interferir na festa do outro, forçar nada, vá para o Carnaval, já no clima de Carnaval, só festa, com consciência, se divertir, e a secretária falou também sobre bebida, é um outro cuidado que vale, né? Com certeza. Muitos locais acabam vendendo bebidas já nos copos para evitar a garrafa, mas tem que cuidar o que for tomar. Isso, tem que cuidar, prestar atenção, porque chega uma hora, você tem que, geralmente, algumas levem a sua bebida, ou comprar em locais que estejam bem identificados, que sejam do evento, né? Para não ter o perigo de alguém daqui a pouco estar dando alguma bebida, e ali acontecer alguma situação de não ser algo que deveria estar tomando, né? E aí a gente já sabe algumas histórias nesse sentido. Mas sempre falar para a pessoa assim, ó, com alegria, com diversão, com segurança, tomar bastante água, além da bebida alcoólica, tomar bastante água, porque vai precisar, use roupas leves, né? Porque se tiver calor, para a pessoa também estar mais tranquila curtindo o carnaval. E a questão da bebida, principalmente com a direção, né? Não combina de jeito nenhum. A gente está com uma campanha forte sobre essa questão da segurança no trânsito no carnaval. Vamos estar distribuindo uns leques que foram produzidos para a pessoa se refrescar, mas ali também tem dicas de segurança no trânsito. Então, é um trabalho que a gente está indo por várias frentes, para poder realmente garantir a segurança e mostrar que a segurança também depende do comportamento da pessoa. Teremos também, nesse planejamento todo da Prefeitura e Guarda Municipal, tem 30 ônibus extras, tem alterações também no trânsito. Como é que está sendo feito esse planejamento? Bom, os ônibus vão ter 30 linhas extras, né? Além do que já existe, então a pessoa vai contar com o número maior do transporte coletivo. Então, utilize esse transporte coletivo. E a questão do fechamento do trânsito, a gente começa com o enterro da tristeza. Hoje já. Hoje já vamos enterrar a tristeza, já começa com a alegria, enterrando a tristeza, falta de respeito. Vamos enterrar tudo que é ruim, né? Para começar o carnaval bom. Ali, às 17 horas, a gente já começa o fechamento na área da Mauro Ramos e Ercílio Luz. Ali, a gente vai monitorando a hora que o bloco começar a sair, a gente vai fazer o fechamento. E isso, de acordo com a necessidade. Tá certo. E essas ruas também, esse planejamento pode ser conferido no site, para quem for sair de casa, se planejar. Que também é uma das dicas, né? É planejar antes o que for fazer no carnaval, já para não ter problema no trânsito, nem com local, estacionamento e nada assim. E a Guarda Municipal vai estar com o efetivo reforçado, com certeza. Com certeza, a gente vai estar com uma equipe todos os dias à disposição da sociedade, fazendo os fechamentos do trânsito, trabalhando integrado com as outras instituições, Polícia Militar, Polícia Civil. A Prefeitura está com toda a sua estrutura pronta para trabalhar no carnaval, para que todos tenham uma grande festa mesmo na cidade. E muito bem colocado por você, né? Dá uma olhadinha ali no site da Prefeitura, nas redes sociais, no Facebook. Ele tem todos os mapas indicando qual a rota alternativa, como chegar até o evento, se você quiser chegar. No entorno da Praça 15, Paulo Fontes serão fechados ali no momento do show e até a uma hora da tarde, né? Um pouco antes, quando começar a ser necessário esse fechamento, a gente faz o fechamento e libera depois da uma hora. E no sábado de carnaval é o fechamento que acontece todos os anos ali no entorno da passarela. Já é tradicional. Secretária, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Meio Dia Catarina. E a gente espera isso mesmo, que todo mundo aproveite com consciência, só notícias boas durante esse carnaval. Olha, e a gente segue com o Meio Dia Catarina. Daqui a pouquinho tem ingresso de presente para você, o bailinho infantil no LIC. Não no SIC, como eu falei, é no LIC. E depois do intervalo a gente vai falar de futebol, porque mais dois times catarinenses se classificam para a segunda fase da Copa do Brasil. É um instante só, a gente já volta. Meio Dia, 48 minutos, estamos de volta com o Meio Dia Catarina. Agora para falar de futebol. Ontem à noite teve dois jogos pelo complemento da quinta rodada do campeonato catarinense. Olha a nossa tabela aí. Na Arena Joinville, o Jack venceu o Estílio Luz por 2 a 1. No estádio, o Tio Vida, em Lages, o Figueirense venceu o Internacional por 3 a 2 e se isolou na liderança do campeonato. E o Figueirense, depois de estar perdendo por 2 a 0, conseguiu a virada em Lages. Confira os gols da partida. Em menos de 30 minutos no primeiro tempo, o atacante Rafael Lucas fez dois gols para o Internacional. A partida parecia que se encaminhava para uma vitória do Leão Baio. Mas veio a reação alvinegra. Primeiro com um gol de Nogueira, já nos acréscimos da primeira etapa. Na etapa complementar, Renan empatou a partida 2 a 2. E quase no final do jogo, aos 43 minutos, André Luiz decretou a vitória do Figueirense. E pela Libertadores da América, Chapecoense perdeu novamente para o Nacional do Uruguai por 1 a 0. E foi eliminada da competição. Mas teve catarinenses classificados na Copa do Brasil. Em Brasília, o Havaí venceu o Ceilândia por 3 a 2 e passou para a segunda fase. Essa vitória garantiu 600 mil reais ao Leão da Ilha. Quem também se classificou e faturou essa grana foi o Criciúma, que empatou em 1 a 1 com o São Caetano no interior paulista. Já o Brusque, jogando em casa, perdeu para o Ceará por 1 a 0 e se despediu da competição. 600 mil reais. Uma boa grana faturaram esses dois times catarinenses. E depois do intervalo, tem mais Meio Dia Catarina para você. E você pode faturar de presente ingressos para o Carnaval Infantil do LIC. É só ligar aí durante o intervalo para 3239-1089 para levar esse presente aqui do Meio Dia Catarina para você curtir a folia no domingo. É um instante só? A gente já volta. Meio Dia, 54 minutos. Estamos de volta com o Meio Dia Catarina. Todos os dias, o Arcanjo, que é o helicóptero do Corpo de Bombeiros, realiza diversos salvamentos. Entre os atendimentos, há também o transporte de órgãos para transplantes. No vídeo, nós vemos o momento em que o tripulante Jane Adrien recebe a caixa com o fígado das mãos da tripulação do Arcanjo 1 e embarca no Arcanjo 3, agora já na sequência, para concluir o transporte até o Hospital Santa Isabel em Blumenau. Esse transporte garante a rapidez e a agilidade para garantir que as cirurgias sejam feitas a tempo no registro de um trabalho tão importante que salva tantas vidas aqui no Estado e em todo o país. O secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, deixou a pasta nessa quarta-feira. Ele transmitiu o cargo a Luciano Veloso Lima, que definiu as prioridades dessa nova fase. Nelson Serpa esteve à frente da Secretaria de Estado da Casa Civil por cinco anos, sendo o segundo secretário que mais ficou tempo na pasta. Serpa ficou conhecido pela sua capacidade articuladora no governo e diz que deve deixar as atividades para se dedicar ao escritório de advocacia e outras ocupações. Ele acredita que o balanço do mandato é positivo. A administração pública hoje, o desafio é muito grande, porque você tem que superar dificuldades, amarras, processo burocrático complicado, mas o balanço que eu tenho, eu acho que ele é positivo. A gente conseguia avançar, talvez não na velocidade que esperava, mas temos avanços importantes. Isto ocorreu tanto na minha passagem pela Procuradoria Geral do Estado, como pela Secretaria da Fazenda e, sobretudo, aqui na Casa Civil, onde fiquei mais tempo. Quem assume o cargo é Luciano Veloso Lima, de 45 anos. Ele é administrador e servidor há 20 anos. Luciano é atual secretário adjunto e diretor administrativo e financeiro da Casa Civil. Ele afirma que a responsabilidade de substituir Nelson Serpa é grande. Primeiro, é dar continuidade no trabalho que o secretário Serpa vem realizando, realizou até o dia de hoje, com muita competência, muita responsabilidade. É uma tarefa difícil, mas eu estou preparado para esse desafio. Acho que é grande, nós temos várias metas no Estado nesses dez meses. O governador Raimundo Colombo esteve presente na cerimônia juntamente com o vice Eduardo Pinho Moreira. Colombo deve deixar o cargo nos próximos dias para se dedicar à candidatura ao Senado, quando Pinho Moreira assume o governo do Estado. Uma das últimas demandas de Colombo é a liberação de verbas para o Fundam II, o Fundo de Participação dos Municípios. E Nelson Serpa também tem auxiliado nessa tarefa como último trabalho dentro da Secretaria da Casa Civil. Há um problema no BNDES sobre a parte operacional. Como a Caixa Econômica tem maior capilaridade, o que nós vamos buscar hoje em uma reunião com o presidente da Caixa é tentar fazer um termo de cooperação técnica entre Caixa Econômica Federal e BNDES para a gente poder operacionalizar o processo. Já para o novo secretário Luciano Veloso Lima, a primeira e mais importante missão na pasta é a contenção de gastos. A Casa Civil sai sempre na frente, demonstrando aqui que nós temos todos os números de todas as secretarias, nós temos todas as informações, então a gente vai continuar dando apoio às secretarias e buscando aí a redução de custos. Esse vai ser o grande objetivo agora. Depois de quatro anos de queda, a produção de plástico, um dos principais termômetros da economia, voltou a crescer em 2017. A baixa nos juros e o bom momento do setor automobilístico ajudaram na retomada do setor, que deve registrar alta ainda maior nesse ano. O plástico que embala presentes, que carrega compras, usado na fabricação de bolsas a carros, um produto com múltiplas funções. Não é à toa que o setor de produção de plástico é apontado como um termômetro da economia. Se as máquinas aqui estão trabalhando assim, em ritmo acelerado, isso indica que as outras engrenagens da cadeia produtiva também vão bem. Segundo a Associação das Indústrias do Setor, depois de um período de quedas acentuadas, a produção de plástico no Brasil cresceu 2,5% no ano passado. Foi o primeiro aumento desde 2013 e maior do que a previsão inicial de 2%. O cenário mudou. A inflação ficou abaixo da meta, a taxa de juros caiu, o consumo do mercado doméstico aumentou e a indústria plástica, para aumentar a produção, entregou mais gente e aí cresceu mais do que o previsto. Esta fábrica, na zona norte do Rio, produz desde embalagens para indústria farmacêutica até brindes para empresas de moda. A previsão é de aumento nas vendas e contratações. Tá certo. Obrigada pelo carinho de todos que estão participando conosco. O Ricardo Silva de Itapema disse que não perde o meio-dia, Catarina, nem um dia. Um abraço aí para você, Ricardo. E a gente encerra a edição de hoje com o registro do nascer do sol no Morro das Pedras. Registro feito pelo Isaías dos Prazeres, nosso colega querido Isa. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã tem mais meio-dia, Catarina. Até lá.